Nem os carros, nem cavalos É no nome do Senhor Que eu enfrento as batalhas Mais difíceis de lutar E eu sofri demais Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei Com Deus vencerei Minha força, meu auxílio Meu escudo e proteção É no nome do Senhor Que eu encontro a salvação E eu sofri demais Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei E eu sofri demais Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei Com Deus vencerei Vencerei Com Deus vencerei Com Deus vencerei Com Deus vencerei Oh, 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 oh E eu sofri demais Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei Com Deus vencerei Eu vencerei 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 Com Deus vencerei Vencerei Vivaldo